Bom, é isso aí galera, voltamos agora, paralisamos um pouquinho a stream aqui, que tava bugada aqui, agora a gente vai definitivamente pro jogo. Crew Latins vs... como é que é o nome do time? Puta que marido. Aí, traduz aí, traduz aí que eu não sei. Brother in Game, Crew Latins vs. Brother in Game. Graffiti in Game. Bom, é isso aí, vamos lá. Não sai meu chat, por quê? Meu Deus do céu. É, o Ava é meio bugado mesmo, Spock. É muito bugado esse aqui. O cara... bom, enfim, jogando de novo. Qual o mapa que vai sair dessas vezes aí, né? É isso aí, agora saiu Hammer Blow. Tinha saído Cannon, eu sou um fã de Cannon, eu acho um mapa muito legal pra jogar. Você gosta de Cannon, Klaus? É, eu gosto, gosto, gosto. É só apertar TAP. Se você for correndo continuamente, você consegue chegar no respaldo deles. Por favor, adivinem os jogadores. Exatamente, exatamente. Ó, é isso aí. A gente começa aí com o ataque Luiz Gull, Mr. Iron, VZL, Voodoox, Iron Lion, Biohazard. E pelo lado do Bravo Engine, a gente tem o Zinho, o Chauvel, Morenia e Da Cunha e Ziz. Eles vêm investindo mais pro A2, o Da Cunha tá dentro, né? Mas daí ele pode levar pro Jazz ali, né? Ele gosta dessa posição do Da Cunha. É, o Da Cunha, aquele que... né? Bom, é... Só um detalhe, um adendo aqui que eu queria falar. Eu não conheço nenhuma das duas equipes, então eu não posso... É, opinar sobre conhecimento em cima dos times. Pra mim é uma revelação as duas equipes, então tem que ver como que vai sair os dois times perante essa partida aí, né? É isso aí, é coisa nova que a gente revela aí pra vocês. Você vê um competitivo de um time que você nunca teve a oportunidade de jogar contra como time, né? A gente joga no clube, mas é evidente que fica difícil. Isso, o Da Cunha tá mocada pra ajudar. Olha o Da Cunha pegaram, ó, pegou um, pegou dois. É isso aí, marotou legal. Levou dois ali. Agora eu vou dar de cara... Eu vou te ver, estriplo aqui do Da Cunha. Operação de sucesso. Voltem ao main base, seus esforços são comandados. Eu vou chocar os cantos antes de entrar, né? Check the corners, Carlos, não é isso? Exatamente. Acho que todo mundo que joga FPS, por alguma vez na vida, já ouviu essa frase, né? Ah, é um treinamento de polícia mesmo. Fatiou, passou. Todo mundo lembra disso aí, né? Fatiou, passou. Boa, Zé da Dois. É, fatiou, passou. Fatiou, passou. Então, essa aí fica o capô conhecido aí no filme do Bop. O Zinho pega o Vodóx ali. Tentou marotar ele ali. E hoje parece que o ping dos latinos estão bons. Né, tá 25, 22, 18, né? É, eu joguei contra o Team Argue aquela hora, todos eles estavam com ping 1. A Argentina é perto, né, cara? Tá muito bom pra ele. É uma extensão do Rio Grande do Sul ali, cara. Exatamente. Então, bora... O bota que o cacetinho se inventou lá. Cacetinho? Você acha que também é essa piada? Essa piada... A piada de gaúcho serve pra Argentina, cara? Eu acho que também, eu acho que também. Eu não vou contar a piada de gaúcho aqui, né? Tem uma boa, eu sempre sacaria o Lopes, né? Mas os caras são gaúcho aí, gente. É, o Lopes, o gato... É, a piada de gaúcho é épica. Então, agora, deu uma esfriada aí no time do ataque, 5x2 pra parte da defesa. O time braver vai fechando, postado, 5x2. Ninguém da cara. Agora, deu a cara, o Luiz Gould acertou o Shovel que tava ali na base. E agora, o da Cunha... E uma boa. O da Cunha ia da cara, não vai mais. Ah, vou segurar aqui. Tá parado o jogo agora. Vamos ver se... Tá bem parado, inclusive. Tá muito parado, né? Tá muito parado. Isso aí, o pessoal atirou na smoke e falou, acerta esse maluco. O Luiz Gould pegou o Ziz ali. Deu a cara na porta, se deu mal. Alguém sabe se esse Ziz é o Jair ou não? Não, não é o Jair. O Jair não tá mais jogando. Então, é... Se tiver nos vendo aí, um abraço pro Jair. É isso aí, eu morri. Vamos ver como é que esses caras aí da Criulatins se reinventam aí no ataque, né, Carlos? Vai estar... Não estão fazendo legal as coisas, não, né? Estão andando mole. Bora lá, bora lá. O cara da Cunha, quando eu desfinaliza ele, Já vai entrar. Pô, ele jogou uma nade, mas tipo, pega essa aí, rapaz. E agora o Voodox vem, já foi a diferença. O Ziz vai de Domo que o Ziz lá, E o Ziz subiu no bom negócio. Sobrou 1x1, Ziz e Iron Lion. Ziz versus Iron. É, isso aí. É Iron Lion mesmo? Iron Lion. Iron Lion. Fala rápido esse nome, MCB. Iron Lion. Iron Lion. Doa. É, agora é Inside Nylon aí. Não viu? Não viu? Não viu? Troca. Tiraram fora. E aí, deu para o lado. Perdeu. Perdeu a chance de fazer aí o round aí, o Iron Lion. Não consegui alvejar o Ziz. Roger. Perdeu. 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 Bom, 3x0 até agora. Hammer Blower é um mapa que, digamos, é difícil de atacar, não? Exato. É um mapa defensivo, eu sempre falei isso. E o time que consegue fazer mais rounds no ataque é normalmente o time que vence no jogo. É isso aí. Você não se espante aí se um 4x2 o cara virar, né? O time que tá atacando faz um perd de 4x2, né? E virar o jogo nesse mapa, então, é bem possível isso aqui. É bem possível e é muito difícil de entrar nos bomb sites desse aqui, porque eles são muito fechados. E agora o pessoal lá entrou na 2 mesmo, o Rins Gool veio pelo Double Dwarf, já finalizou ali o Mourinho, e agora o da Pia vem subindo e alvejado pelo Mr. Isa, e o Zin pescou o Iron Lion, e agora o Shovel pega o Mr. Island numa nade, e eles estão cercados, cara, se você olhar bem aqui, pelo meu tab aqui, eles estão cercados, a C4 tá no meio do bomb, e agora o Zin, o Zin, é o Zin, Zin, o Zin, o Biohazard vai sentar agora, o Shovel vem dando a volta, Luiz Gool mocadinho ali no cantinho, só esperando ele aparecer, já trocou o tiro lá, o Biohazard pega o Shovel que tentou ir por lá, agora vem o Zin. Agora o Luiz Gool desenhou ele na parede, vamos ver se o Zin consegue acertar, tem um dentro do galpão, ficou difícil pro Zin agora, tá acabando o tempo também. É, sem falar que ele só tem uma bala na perda, ele só tem uma bala, usou ela, pegou, mas agora oito segundos, ficou difícil, tentou subir a escada, opa, me ensina isso aí. Me ensina esse parkour aí. Me ensina esse parkour aí, que eu me ensino a prender. Vamos, vamos, vamos. 3 a 1 pra defesa. É importante não perder na defesa. Exato. Até agora o pessoal aí da Bravery Game tá fazendo um bom trabalho aí, tá conseguindo seguir. Saiu, o Dox ali entrou igual uma bala ali na 1 e já tomou já. Entraram igual uma bala, eles mandam umas pessoas pra 1 e depois ruxa a Double Door. E aí o que é interessante, o pessoal da Bravery Game tá fazendo uma defesa com 3 dentro da base, cara. Nunca tinha visto isso. É isso aí, inovando mais uma vez, se dá certo ou não, só saberemos depois, né? E agora o Zin pesca com o Biohazard ali. Tá pegando todozinho, hein? Tá me surpreendendo esse Zin. Isso, tá me surpreendendo, tá jogando muito bem. Ih, toma essa flecha na cara aí, velho. É isso aí, agora o Iron Lion vai tentar suas habilidades pra cima do Zin. Ele erra o time, né? Mas agora é hora de avançar, tá 5x1, né? Não pode ficar esperando ele. Sabe onde o cara tá, já vai pra cima. O Zin ali tá em cima do saco de areia, só que ele não viu, cara. As troupes amizadas eliminadas. Operação de falha. Voltou à base principal. E venho. Roger. Bom. Esse é o objetivo primário. É isso aí, 5x1. O jogo tá pegado aí, cara. Só que bom. É isso aí, cara. É bom ver como é que isso sai aí, né? O time... O... Como o mapa é defensivo, isso aí já é esperado. Essa vantagem da defesa, assim, já é esperado. A gente tem que ver na virada como que vai ser. Na virada, na hora que o time que tá defendendo o atual Bravery Game virar e começar a atacar, que a gente vai ver aí se isso realmente é uma superioridade do time ou simplesmente o mapa fazendo seu serviço, entendeu? Porque eles tão fazendo dever de casa. É isso aí. É isso aí. Defender é uma obrigação nesse mapa defensivo, né? Você não pode ficar perdendo no final. Porque, evidente, depois fica difícil pra reverter na área de final, né? Exato. E agora aí o pessoal da... É Krill Lightins, né? Krill Latins. Krill Latins. Krill Latins? Exato. Krill Latins aí entrou na 2. Deu outro. Não conseguiu entrar. O Voodoox vai pra cima do cara sem bala, né? Krill Latins. Krill Latins. Krill Latins. Já finaliza a linha de final. Krill Latins. É esse era o Bain nessa 2, né? Esse era o Bain na 2. Eles deviam ter investido um pouco mais na 2. É, em 2 rounds aí pode fazer diferença, hein? É, realmente. É, realmente. E tá essa parte aí, em 2 rounds na defesa pode fazer diferença. Realmente, agora o que interessa é eles conseguirem fazer o dever de casa, né? 4x2 é totalmente possível, né? É, eu notei que o Zin tá com a granada não permitida. Eu tô pedindo pra ele retirar. Sair da sala agora e retirar a granada. Pelo jeito ele não me ouviu, né? É isso aí. Que tiro do Ayrã aí, véi. É isso aí. Mais um double kill dele. Triple kill. Uou! Uou! Caramba! Aí em cima ali, magoou aí o pessoal, hein? Bom, agora o Zin pesca ele. A gente vai ter que dar uma punição pra isso, né? Infelizmente... É. Agora tem um punição pra cima. É, agora tem um punição pra cima. É, no caso agora seria 4x3. Vou dar uma última vez aí. E agora o shovel pega o Luiz Guck e tentou avançar na areia. Na Roca em cima, eu não sei. Agora o minor que eu estou procurando na ruta. Olha, vai lá. Ele pegou dentro daqui. Entendido, por... 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 É, de qualquer forma, pode ter que tirar mais uma round esse... Operação de sucesso. Voltamos à base principal. Os seus esforços estão comandados. Vamos acompanhar e ver se está tudo certo. O Zin simplesmente saiu do mapa. O Airan está marotado. Mas ele perdeu. Podia ter matado mais. Acho que perdeu a chance de fazer uma vantagem maior. Agora o Zin finalizou ele. 4x3. Deu mole ali. Agora o da Cunha pegou. User no seu canal. Time down. Bom, 1x1, Luiz Gu vs. Moreninho. O Moreninho vem correndo para 1. Ele já sabe que o Luiz Gu está lá do outro lado do mapa. User entrou no seu canal. Alguém caiu. Voltou aí. Quem foi? Eu voltei. Eu voltei. Saiu. O caos continua bugado como sempre aí. 1x1, Luiz Gu vem ainda. Ainda bem que isso não aconteceu nas minhas partidas. Aí poderia acontecer à vontade. Aqui não pode ser cair durante o comentário. O jogo está pegado pelo jeito, hein. Caiu. Voltei para 1x1 aí. Com o C4 plantada. É isso aí. O pessoal ali... Uou! Oh, 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 oh! Não, não correu! É isso aí, 5x4. Opa! Opa! Lembrando que o jogo não acabou ainda. A equipe da Braver perdeu 2 rounds, né? Exatamente. Exatamente. Bom, é isso aí. É isso aí. Evidentemente aí que por um uso de um item aí que não é permitido, né? É... O da Cunha está pedindo desculpas aí. É... Não... Aliás... Ele foi bem punido por isso. Então, é... Ele foi bem punido aí. Tomou punição. O pessoal aceitou de boa. Acho que entendeu o porquê. Então, vamos lá. Recomeça o jogo 5x4. Evidente que ainda 5x4... Deu... Deu... Deu uma... Uma arredondada no jogo agora, né, Caos? Caos? Oi, Caos? Cadê o Caos? É isso aí. O Caos caiu de novo. Meu Deus. Pai nosso que estás no céu. É isso aí. Em 5x4 agora a gente vai retomar a partida aí. Caiu de novo, Caos. É uma beleza isso aí. Tá bom hoje aqui, viu? Adoro, adoro. Tá bom. Tá chovendo aí, Caos? Tá, pior que tá. Tá chovendo? Aí no Mato Grosso também chove? Não. É Mato Grosso, é isso? Aham. Falei zoando e acertei o estado, Caos. Oi? Falei zoando e acertei o estado. Não, não, não. Sou de Goiás. Eu tava lendo algumas coisas aqui que me mandaram um pouco. Eu... Na verdade eu sou de Goiás. Interior de Goiás. É uma coisa, né? Mato Grosso, Goiás, né? É, é. Esse ali deu a cara. Luiz Gu foi alvejado também daqui. Só lembrar aí, galera. Vamos dar polo aí no canal, tá? Botãozinho aqui embaixo aqui. Seguir. Ou polo, né? Depende da linguagem que a gente vê. Que tiro do bairro. Que a gente vai estar aí sorteando amanhã, cara. Canecas. Vai estar sorteando brindes aí pra vocês amanhã na final. E... Pra gente estar seguindo o canal pra poder estar participando desses sorteios. Tá bom? É, exato. Isso aí. O Bruno tinha comentado comigo. Eu tinha esquecido. Vai mal, Bruno. Uou! Agora o Bion Hazard pega ali o... Foi pego pelo Zinho ali. E o Zinho é um bom sniper, hein, cara? É, o Zinho tá se mostrando aí uma revelação até agora, cara. É... Eu não conheci o player. E tem clicado. Tem levado... Garantido as kills, né? Passou na mira dele. Ele tá morrendo. É, isso aí. Ele cometeu o erro de usar uma granada não permitida. Isso aí faz parte, cara. Quem ganha... Mas... Assim... É novo no jogo, a gente entende, velho. É novo no jogo. É isso aí. Se alguém souber da verdadeira identidade do Zinho, que fale para a gente, né? Pô... Vai que é o... Como é que era aquele cara lá? Vai que é o Coringão, né? A gente não sabe. É, então... O Coringão era chileno, mas aqui é argentino. Né? E o Moreninho vem flancando, cara. Interessante isso aí? Interessante, né? Mais 20 segundos. Sim, sim. É, o Iron tá ligado, né? É, o Iron tava ligado nele. Agora sobrou um pulzinho. Só vamos ver como é que se serve rifle agora, né? Pegou primeiro. Pegou primeiro. Pegou primeiro. Doooow! Operação de sucesso. Doooow! É isso aí. Seis a quatro. Seis a quatro. Fez aí um clutch aí, né? Se deu bem ali, né? Os caras eram mal ali também, cara. É, a galera aí falando que vai sortear um ventilador da Arna. Eu quero saber quem descreveu disso ainda. Eu quero, hein, velho. Eu também quero, velho. Eu também quero, velho. Eu vou seguir também. É, enquanto isso, o pessoal rushou ali. Já pegou tudo aí, o pessoal desprevenido ali da Cryo Latisse. Pode dar GG agora. Seis a quatro. Seis a quatro. Só faltou o Biohazard, que ele tá atrás ali do vidro ali. Se der uma varada... Os inimigos eliminados. Operação de sucesso. Voltem à base principal. Seus esforços são comandantes. Bom, sete a quatro. Acabou o jogo aqui. Exato. É isso aí. A gente viu um homem de relance. Muita polêmica. É isso aí. Caos. Mais um jogo aqui transmitido pra você. Deixa eu dar uma olhadinha quantos views aqui a gente tem. 36. Vem diminuindo agora. Tá certo. Hora de jantar. Também quero jantar. Sem comer, cara. Eu também tô com muita fome. O Bruno falou que vai pagar a churrascaria pra nós daqui a pouco. Pô, hein. Paga... Pô, cara. Eu quero a churrascaria aí, Bruno. Não é em qualquer ralezinho, não, cara. Exato. 5K e Brevere Game. E lá em cima o vencedor de parça game BZN vai enfrentar o vencedor dessa partida. cara. Pode jogar amanhã, hein. Pode jogar amanhã. Ó, é isso aí, cara. Só jogão pra vocês. Eu vou mostrar até aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na nossa live aqui. Né. Só um momentinho aqui. Eu vou colocar na nossa live aqui a tabela. Né. A gente vai... Cadê a tabela? Tá aqui, né. E agora a tabela aqui, pra todo mundo ver aqui, né. É isso aí. Primeiro round aí. O Caos já falou ali. Nas semifinais teremos na Winner Breakthrough o parça game que venceu a The Fury no round 5. Versus a BZN que venceu a Virtui no round 5. Já na Luzer Breakthrough agora a gente vai ter a Plan B. Versus a Plan B. Versus o vencedor de Virtui vs Bravery Game. Ou 5K, né. Que ainda vai ter essa partida 5K vs Bravery Game. O vencedor pega a Virtui e o vencedor dessa partida da Virtui pega a Plan B. Essa partida da Plan B aí, do round 8, fica pra amanhã, tá pessoal. Vai ter só mais duas partidas hoje. E aí amanhã a gente vai fazer só as finais mesmo, os semifinais aí, pra galera assistir. Eu peço que todos acompanhem amanhã que vai ter só jogão. É isso aí. Fica conosco aí. A gente vai... Eu vou fechando aqui uma vez a live, a gente vai organizando de novo e daqui a pouco a gente tá de volta, tá. Um abraço.